Aê! E agora eu quero convidar aqui no palco culturano Movimento Livre Iasi O pessoal tá aí? Aê! Com a coreografia A One Be Free Quero Ser Livre Direção Artística e Coreografia Ana Júlia Goulart A coreografia é de segmento estilo livre E é da cidade de Santa Adélia Um oferecimento set e assessoria ao vivo no podcast Cultura Andando E agora eu quero convidar aqui no palco culturano É a parágrafia que eu tenho que fazer E agora eu quero convidar aqui no palco E aí Tchau. 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 Coisa linda.